O Hospital Universitário tem 45 leitos de UTI, tem uma obra em andamento que deve ficar pronto ainda este ano, que duplicarão os leitos. Inicialmente, nós vamos transferir as UTIs que estão hoje em locais com muitas necessidades e muita dificuldade, enfim, mil de estrutura, de espaço físico. Então, nós temos também no hospital 374 leitos, somados estes de UTI. Eles todos seguem funcionando, seguem ativos, seguem atendendo a população. Quando fomos inseridos no plano de contingência do Estado, organizamos uma área física e pensamos, bom, o único lugar possível é dentro da estrutura da nossa emergência, que a gente poderia separar e ter duas portas de entrada. Uma porta de entrada para suspeitos e vítimas de Covid e a seguiria atendendo o hospital geral, porque Santa Maria e região, o Hospital Universitário, ele tem muita representatividade na resposta das necessidades de saúde. Então, não tinha como suspender tudo e focar só no Covid. Então, nós dividimos a emergência em duas e passamos a organizar a área Covid com todas as recomendações que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, preconizavam. Então, fizemos os nossos planos de ações. Primeiro, aquilo de estabelecer limites de área física. Quem trabalha na área Covid não pode trabalhar com comitante na área onde estão pacientes com outros tipos de patologia. Hoje nós temos lá, na área Covid, três espaços, triagem, pós-triagem e internação. Na triagem, todos aqueles que chegam são avaliados aqueles principais sintomas clínicos que podem indicar que aquela pessoa está com suspeita de Covid. E ela confirmando, no mínimo três daqueles sintomas, ela passa para a área de pós-triagem, que é onde ela faz exames. Se ela tem alguma situação clínica que recomenda internação, os nossos leitos todos são para pacientes críticos e semicríticos. Mas como a gente não tinha uma estrutura organizada até o momento, alguns até que precisavam ficar em observação ali no hospital mesmo. Então, essa é a estrutura que nós estamos administrando hoje, com equipes redistribuídas, profissional que estava no ambulatório, mas que tem experiência em UTI, então está na UTI Covid. E assim a gente vai trabalhando, um dia depois do outro. Também já tivemos um processo de seleção simplificado para contratação emergencial via IBSER. Nós estamos diante do inesperado, a gente não sabe como vai ser o desfecho aqui, mas estamos preparados. Em relação aos respiradores, para as nossas UTIs, nós sempre tivemos os nossos equipamentos próprios, enfim, com alguns de reserva. Para os leitos da UTIs, nós recebemos 10 respiradores do estado, que foram 10 leitos completos de UTI que o estado locou e colocou dentro do hospital universitário. Os outros leitos, os outros 10 leitos, na medida da necessidade, nós estamos usando os nossos equipamentos reserva das nossas outras UTIs. Por enquanto, não temos problema quanto a isso. Uma das principais medidas e focos é tu cuidar dos profissionais. Porque tu só vai ter o profissional saudável, em condições de atender a população, se ele se sentir no ambiente seguro e com tudo o que precisa para fazer esse tipo de atendimento. Então, essa foi uma questão muito tensa, porque o uso começou a aumentar muito. Embora a gente tivesse só suspeitos, suspeitos, mas enfim, a gente tem que tratar toda pessoa como um suspeito. Então, as pessoas, os profissionais começaram a se cuidar muito mais e a usar muito mais os EPIs. Então, nós tivemos um consumo muito maior. Até março, nós consumimos tudo o que a gente tinha comprado para o primeiro semestre. Então, nós tivemos que começar a providenciar a aquisição de mais insumos de proteção. A máscara, que é a máscara N95 para paciente lá de área COVID, está disponível e sempre esteve. Os protetores faciais, um projeto da universidade com o hospital, conseguiu desenvolver nesse período e fabricar protetores faciais. Nós produzimos para o hospital, produzimos para os hospitais do interior, produzimos com a universidade e para órgãos aqui da região. Também, pesquisadores nossos da universidade desenvolveram uma técnica de desinfectar as máscaras. Que são máscaras que podem ser reutilizadas porque elas são feitas de um material mais resistente, elas têm filtros mais seguros e eles desenvolveram uma técnica que pode ser reutilizada. A universidade tem um projeto nos seus cursos técnicos, departamento de física, junto com os fisioterapeutas do hospital, com pesquisadores do hospital, do desenvolvimento de tecnologias que possibilitem compartilhar respiradores, do desenvolvimento de novos equipamentos, da recuperação imediata dos equipamentos que, porventura, sofram algum dano, enfim. Estar dentro de uma universidade é um campo que te favorece uma interlocução com aquilo que você vê na sociedade, como se tu reproduzisse ali um contexto menor de sociedade onde todos interagem. Então, tem o pesquisador, que é aquela figura que tem o conhecimento, que orienta, que divide o conhecimento com aqueles que estão auxiliando. Tem o aluno que faz de tudo isso o seu campo de aprendizado. O curso de medicina manteve os seus alunos dos últimos semestres, então eles estão também em todas as frentes. Tem a gestão, que a gestão se encarrega de colocar essas questões todas dentro de um limite, digamos assim, da necessidade e do que a legislação também orienta e preconiza. E tem todos os outros colegas profissionais, temos uma retaguarda dentro da universidade que nos permite muita tranquilidade para o trabalho. E isso é de uma grandeza que eu acho que a gente não consegue medir, porque isso responde a uma dificuldade que às vezes a gente tem de acessar uma empresa para revisar equipamentos, de demorar 15, 20, 30 dias. Então a universidade tendo essa estrutura interna aqui já nos tranquiliza bastante. Nós temos várias ações desenvolvidas que garantem uma segurança maior para as equipes na linha de frente.